Mário Fernandes É pra lascar o coração Célular tocando, eu e eu me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho Vai sofrer em dor Mas como é que não é Se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Fortaleza, é pra lascar o coração, bebê Célular tocando, eu e eu me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho Vai sofrer em dor Mas como é que não é Se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Só você quem chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Cê não merece o perfume que eu faço Cê não merece o perfume, mas como é que euzel Passar